Nunca vi ninguém me ver tão feliz Correu no sertão Perto de uma mata e de um ribeirão Pensei no sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite um show no céu Deito pra assistir Deus e eu No sertão Das horas não sei Mas vejo um clarão Lá não vou eu Mudar do chão Trabalho cantando Terra é inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De volta pra casa Queima lenha no fogão E junto ao som da mata Morreu e o violão Deus e eu No sertão Deus e eu Tchau